Então, tu precisas que eu te ajude a escolher a roupa para a festa. Sim, uma coisa muito especial que sirva para uma ocasião chique. Nós vamos descobrir uma coisa que seja perfeita para ti. E tu também precisas de roupa. Tu e o Mickey Marciano. Sotons e Sorps. Maravilhoso. Amigas, deixa-me apresentar-vos a minha pistola da moda. Vamos ver o que é que arranjamos. Não me sinto muito bem. Há qualquer coisa que não joga. Oh, não. Não me parece que sirva. Ok, então é isto. Oh, o que é que tu achas, Margarida? Olha, isso vai ficar bem no nosso jantar chique, Minnie. Mas há qualquer coisa estranha nisto. É pena usar bolinhas todos os dias. Mas sinto-me bem quando uso bolinhas. Então, na festa não as podes usar porquê? Pensei que usar bolinhas não era chique. Mas é claro que as bolinhas podem ser chiques. Oh, mas que coisa tão elegante. Contem lá os garfos. Ai, Fanny. Isto está muito chique e elegante. Muito obrigado, Cucu Louca. Tudo bem, pessoal? O Mickey Marciano e a Minnie Marciana. Vocês estão fantásticos. E tu, Minnie Marciana? Eu queria vir chique para a festa. É verdade. E por falar em chique? Uau, Minnie. Estás fantástica. Obrigada, Mickey. Sinto-me mesmo perfeita. Era o que faltava aos outros vestidos. Eu sei que não é por usar bolinhas todos os dias que elas deixam de ser especiais ou chiques. Quem veio lá? As tuas pizzas chegaram. Boa! A minha festa vai ficar perfeita. Pizza! Pizza! Entrega pizzas! Olá, poderoso Pete. Trazemos as pizzas. Obrigado, minha querida. Ei, os ingredientes estão todos misturados. E lá se foi a perfeição. Oh, não. Aconteceu o mesmo às minhas pizzas. Ah, é? Sim. A minha festa da pizza perfeita não ficou nada perfeita. Mas acho que não tem importância. Porque assim pude descobrir um sítio incrível. E conheci uma data de pessoas incríveis. Como tu. Olha, Minnie. Eu nunca pensei que fosse mal ter os ingredientes todos misturados. Talvez o poderoso Pete queira experimentar. Ah! Ah! É a melhor pizza de sempre! Oh, estou tão contente! Entrega da pizza! As pizzas estavam tal como esperavas, oh poderoso Pete? Não! Muito melhor! E aqui estão as vossas pizzas. Uma de queijo, uma de peperoni e uma de vegetais. Agradeço. Vou só dar um pequeno retoque. Oh, a pizza está deliciosa! Agora podemos todos divertir-nos na nossa festa da pizza pouco perfeita! Olha! Olha! Lá está ela! A vontade é um bisome! Bem, é com estes relâmpagos que vamos carregar as pilhas. Mas, 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 mas... Não temos uma equipa para conseguir fazer tudo! Ah, os cabos, as pilhas, o braço extensível, a corda e sem isto tudo... Como é que vamos conseguir apanhar os relâmpagos? Botões e... Ah! Laços! Pronto! Agora já posso ajudar enquanto guio! Mas que ideia fantástica! Agora mãos à obra! Cabos nas pilhas! Parece até relâmpagos! Guarda! Vamos a isto! Braço extensível! Extensível! Conseguimos, Mini! Vês? Há uma solução para tudo! Vamos apanhar relâmpagos! Relâmpago? Vamos lá! O quê? Desapareceu? O que é que nós fazemos? Não te preocupes! Há uma solução para tudo! Precisamos que de repente haja um relâmpago! Que de repente haja um relâmpago! Trus, trus, Fanny! Uh! Quem é? Descobre! O que é que descubro? Descobre uma porta para a terra dos mitos! É por aqui! Oh, não! Devias mascar uma pastilha! Uh! Porta errada! É esta!